Então bora lá rapaziada, aqui eu vou estar mostrando pra vocês a atualização da melhor addon de Dragon Ball de todas Sim, finalmente atualizou e essa addon é a Dragon Ball Ela é uma tipo, mesclagem assim da Dragon Ball Evolution E é feita pelo Mateus16, é um cara que é amigo meu E Radinx, mano, essa addon já é muito incrível Porque ela é bem parecida com o Dragon Block Tanto que aqui ó, você tem aqui o templo do Kamisama Onde você consegue falar com o Piccolo que tá meditando Você fala com o Kamisama, com o Iz e etc Mas sabe o que também é bem legal aqui Radinx? Isso aqui ó, 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 ó Isso é legal também, mas se você vir aqui na última, no menu Você consegue se criar E aqui tem, vamos ver as raças que tem, né Eu não sei qual raça tem Ó, eu sei que aqui tem... Ah, agora sim, agora sim, ó Gênero Você já tá conseguindo se criar aí? Tô Tô mudando aqui a minha skin Cara, eu não consegui ver minhas raças, véi Ah não, vai pra esquerda, vai pra esquerda Ah, você atira a esquerda Ó lá, tem Arcoziano, tem Nameko Sendin e tem Sayajin E o humano que é o que você nasce Da hora, eu vou me criar como Sayajin, ô Radinx E aqui tem o Atributos, galera Onde você consegue dar o pano Seja o Coin, seja o SPE, STR, o Ki, tá ligado? Tem aqui o Treino Que é onde você invoca essa sombra aqui Pra você tá ganhando TP, ó, galera Fica vendo que ali em cima vai subir logo o meu TP, ó Se eu conseguir derrotar essa sombra aqui Derrotei a sombra e tenho 34 de TP E aqui também tem as habilidades, ó Super Forma, onde você compra com TP Fora que também tem as missões, galera Sim, essa Adam tem missões até a saga do Goku Black, né, gente? Sabe que eu tenho que escolher aqui, mas é da hora Até o Goku Black é muita coisa Mas, ó, aqui tem o Piccolo Onde você consegue pegar um peso com ele, galera Que você ganha duas vezes a mais de TP Utilizando esse peso aqui, ó Você coloca o peso e você fica mais lento Porque ele tem 10 quilos E aqui você pode aprender poderes Como o Kiezan e até mesmo o Ki Blast E aqui tem o Kami Samar, galera E falando com o Kami Samar, ele fala Olá, guerreiro Seja bem-vindo ao Templo Sagrado Aqui começa a saga Nesse mundo de aventuras e desafios Viaje pelo mundo Conhecendo lugares e seus habitantes E você pode evoluir seu poder Com alguns tipos de treinamentos Ou até com mestres Boa sorte Sim, galera Nessa Adam tem mestres Você pode encontrar o Goku pelo mapa Pra ele te ensinar os poderes dele Isso é muito sensacional É, antigamente não funcionava a sala do templo Eu acho que ainda não funciona Porque aqui, galera Era pra ser a sala do templo Mas ela ainda não tá funcionando Beleza? Na real, funciona sim Só que ele foi burro E pra entrar você tem que encostar na parede Ele só ignorou isso E tem aqui o Is Se eu não me engano O Is é pra comprar as skills mais poderosas Tá ligado? Falando aqui com o Is Você pode aprender o Ultra Extinto E se eu não me engano Falando com o Bills Você pode aprender outra coisa Ultra Extinto Bem da hora, mano Da hora Deixa eu ver aqui todos os mestres Aqui Vem aí, gente Vem aí, mano Aqui, ó Spawnei o Goku Ah, olha aqui, ó Olha lá, ó Tem o Goku Que te ensina peso Transporte De que dama e tal Deixa eu ver se tem aqui o Bills Cara, eu não sei todos os mestres que tem Eu não sei se vai tá como Bills Ou se tá como Beerus Tá como Beerus, galera E será que ele é Ah, ele é bosta Cuidado, Radix Eu tô aqui em cima Nem vai bater, ó A gente pode comprar a skill de voo Se eu não me engano Deixa eu ver se eu consigo comprar aqui a skill de voo Ah, cortar rabo e voar 400 de TP Vou citar 400 de TP pra nós dois, tá? Na real, eu vou citar pra gente aqui, ó 50 mil TP, Radix 50 mil de TP Vou comprar aqui o voo Aprender a voar E agora, mesmo estando no survival, galera Eu posso utilizar o meu voo Eu só não sei como... Como eu ativo o voo? Eu também tô tentando aqui, mas... Eu não sei ativar o voo Tá, galera Eu não sei como ativo o voo Habilidades Superformas Mas beleza Eu queria ativar meu voo Mas já que eu não tô conseguindo ativar o voo Vou entrar aqui no criativo mesmo Vou subir aqui pra falar com o Mestre Karim Porque aqui também tem o Mestre Karim Que te dá alguns itens bem importantes Ó, falando com o Mestre Karim, galera Ele vai falar algumas coisas pra você E te dá uma nuvem voadora E o bastão mágico pra você iniciar a sua jornada Então se você não souber voar Que nem... Infelizmente eu não sei como faz pra voar ainda, galera Mas ó... É, eu não sei Eu tenho pelo menos aqui a nuvem voadora Onde eu consigo tá voando pela nuvem voadora E ó... Isso que é legal, galera Como eu falei, ó Tem várias estruturas aqui E aqui eu acho que é a casa do Goku, galera E essa daqui, se eu não me engano É a casa do... Do nosso lindo protagonista Goku, né, mano? Deixa eu ver Vou entrar aqui na casa E se não for a do Goku Eu não sei o que que é não, rapaziada Sendo bem sincero Mas é... É estruturas que podem te ajudar aqui no começo Ó, tem a armadura Tem a armadura aqui do Goku Que da hora, mano Ô Crazy, se liga aqui O que que tem aí? Eu tava passeando pelo mapa E olha aqui Olha aqui onde você conseguiu já Olha aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, se liga Deixa eu ver Já fiz sete, tá? Você já achou as sete? Uhum Sabe o que que dá pra fazer com essas sete aqui, Radinx? Mano, será que dá pra invocar já? Dá, dá Com certeza Eu não sei se você tem que fazer o craft, né Pra invocar Ó, ou é assim, ó Antigamente era desse jeito assim que invocava, ó Vamos ver Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Se eu não me engano, dá pra fazer a fusão, mano. Dá pra fazer? Você droppou pra mim? Não, eu vou pegar aqui no GM, aqui, ó. Ah, pega aí pra nós. Ó, ó, te dropei um. Coloca um aí. Coloquei. Ih, carrega o poder. Ah, galera, se eu não me engano... Tá brilhando o nosso cabelo. Mas eu acho que a gente não vai virar... Ah! Que isso? Que isso? Ah, gente, gente! Controla, 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 Jigs! Eu tô controlando isso, ó, que legal, velho. Cara, que adão incrível, moleque. Não, essa adora é da hora, né? Nossa, não, isso é maluco. E agora pra gente sair da fusão, mano? Mano, acho que é só a chifre de novo. Tira o brinco aí, tira o brinco aí. Aperta aí pra ver se vai. Ó, tirei. Será? Nossa, deixa eu ver se eu fazendo isso eu sa... Ih, eu vou ter que me dar um kill, hein, Rajin, que se pá. Nossa, tem até o nomezinho junto com ele, né? Rajin CR. Você viu? Fica o nome muito junto, galera. Essa adora é muito incrível. E ainda mais é mais incrível ainda o modo história, galera, ó. Vou vir aqui em missões, ó. Vou dar um exemplo. Há missões. Eu não consigo fazer essa missão porque eu tô na zona segura. Tem até isso. Isso é igualzinho o Dragon Block. Bora esses biomas. Cara, que da hora, mano. Eu tô com muita vontade de fazer uma série de Dragon Block agora com isso daqui, mano. Que da hora, velho. Vamos lá. Missões. Iniciar missões do Saiyajin, gente. E eu tenho que encontrar seis Saiyajin, galera, pra estar concluindo a missão. Mas eu não vou procurar. Eu vou só dar um barra summon aqui, né? Porque, ó, a gente não precisa fazer isso. Ó, barras. Tem Creephist. Mano, que da hora. Eu vou até mudar minha cauda aqui, ó. E ó como tá minha cauda, Rajin. Gostou? Nossa, é assim, então. Vou ficar hackeando então com as caudas. Não, não. Eu vou... Cadê a cauda? Eu vou... Eu guardei. Ah, tô enroladinha. Aham. Ó, vou melhorar aqui meus atributos, ó. Tô upando aqui meu STR. Vou deixar meu STR no 10. Vamos lá. 10 de STR. Vamos deixar 10 de com. Eu vou aumentar um pouco o meu SP aqui. Calma aí. Aumentei aqui meu SP. Vamos lá, ó. Subom. Sai by men, galera. Sai by men. Eu tenho que derrotar seis desse, ó. Vamos lá. Vamos derrotar ele aqui. Cara, derrotei... Eu derrotei um... Eu vou spawnar o seis de uma vez só. Será que eu consigo derrotar todos esses, Radjinks? Vou te ajudar aí, ó. Toma. Beleza? Não, não, não. Derrotei, derrotei. Eu derrotei um. Achei que eu ia dar pouco dano, mano. Derrotei. Vai lá, vai lá. Beleza. Ó, derrotei. Falta derrotar só mais um, eu acho, pra completar minha missão. Ó, vamos ver aqui. Eu acho que completou a missão. Deixa eu ver. Ah, tem mais uma ali, ó. Missão, habilidades, iniciar sem sair by men. Ah, ainda não contou. Por que será que não tá contando? Será que é porque não pode ser um roubo, Radjinks? Não sei, velho. Ou tem que ser esse daqui que nasce mesmo pelo mapa. Calma aí. Eu vou tentar derrotar esse daqui, então. Vamos ver se vai contar. Toma. Ó, derrotei aqui. E concluí a primeira missão. Boa. E concluindo a primeira missão, galera, ela muda e você conclui, tipo, a segunda. Aqui, eu conto o Radjinks. Radjinks, me ajuda. Cadê você? Radjinks. Radjinks. Calma, calma, calma. Beleza. Vamos, 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 vamos. Ai, o Radjinks. Nossa, ele deu poder, é assim, então? Forma base não. Osaru não. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Virei. Você consegue já? Você consegue já? Eu comprei, eu comprei. Caraca, da hora. Cadê ele? Cadê ele? Peraí, eu vou tentar também. Compre aí, compre aí. Você comprei habilidades. Cadê ele? Ele sumiu. Eu me passei, cara. Eu já comprei mais do que precisava. É, você comprou um monte, né? Olha, ele tá aqui voando, esse miserável. Toma. Ó, vamos derrotar aqui esse Radjinks aqui. Ô, Radjinks, eu acho que eu vou... Eu vou upar o máximo aqui pra gente ver a... Ó, vou colocar até o Scouter também. Deixa eu ver. Coloco o Scouter. É só ficar dando shift que daí vai? É, você fica... Não, você vai... Ó, você vem aqui na penúltima hotbar e você muda a transformação, ó. Tem a base, aí tem o Osaru. É que nem, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu ficar carregando e ficar de noite, ó. Calma aí. Barra, time, set, night. Talvez eu me transforme no Osaru, ó. Ó, 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 eu, eu. Deixa eu ver. Eu tô com o Super Saiyajin normal 1. Ó, eu vou tirar aqui o meu Super Saiyajin. Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 2. Ó, vou do 3 agora. Voltei pra base. Ó, vou pro Osaru. Vamos ver se eu consigo. Calma que eu tenho que esperar pra ver a noite. Cara, ô, o pior que essa parte aqui é literalmente parecida com o Dragon Block, ó. Barra, time, ADD. Vamos ver se eu vou conseguir agora. Consigo. Se liga, Radix. Ó, gostou, né? Mano, Cris, eu me passei. Vou fazer um negócio aqui, vou te mostrar. Olha aqui. Calma. O quê? Osaru Dourado. Ah, Osaru Dourado é da hora, né? Eu vou comprar mais skills também. E você pode ir comprando, tipo, várias e várias formas, ó. Comprei aqui. Forma 5, 6. É, eu tenho essa aqui também, ó. Deixa eu ver. Será que eu viro Osaru Dourado? Ah, o Super Saiyajin 4. Cara, eu sei que aqui também... É a mais forte que eu tenho. Você sabe que aqui também tem a forma Deus, né? Ó, forma 8. Ó, Cris, eu vou chegar. Aqui eu cheguei, cara. É essa aqui, ó. Eu tenho o Deus e o Super Saiyajin, ó. Você comprou até qual forma? A 9, eu acho, ó. Ah, eu também tenho até a 9, ó. Vamos lá. Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Saiyajin 3, Osaru. Deus é assim mesmo? Cara, não, é porque... Aqui, ó. Você tem que se transformar pra se transformar, né? Ó, vamos lá. Carrega aqui o meu Ki. Toma. Ó, o Super Saiyajin God, moleque. Pô, eu tô conseguindo ver só... Eu tô conseguindo ver o seu poder de luta, cara. Por conta do Sculter. Ah, tá com o negocinho. Então, eu pulo, ó. Ah, é? Então, moleque, você vai tá com o Blue. Eu tô com o Rosé, moleque. É mais forte? Cara, eu não sei se o Rosé é mais forte. Mas Blue Evolution. Rosé Evolution. Caraca. Ó, vamos fazer uma batalha, Radim? Só que, tipo, soltando poder pra mostrar pra rapaziada? Dá pra fazer, hein? Ó, fica com o Blue Evolution. Eu vou ficar com o Rosé Evolution. Demorou? Vamos lá, então. Carrega aqui pra virar o Rosé Evolution. E virei aqui o... Virei o Rosé Evolution. É, você tá com quanto de STR, dos seus atributos? Mano, eu tô com muito pouco. Meu STR tá 28. Vem aí, quando você se transformar. Eu tô upando aqui o... Ah, tá. Tem que se transformar, né? Aham. Eu tô upando o meu Ki, tá? Porque essas transformações comem muito Ki, mano. Eu recomendo você com muito Ki. Ah, eu vou upar também, porque demora pra caramba. É, então. É bom você upar o seu Ki aí. E entra no Criativo aí e também pega alguns poderes que você quer testar, mano. É, via inventário? Ah, tipo, aqui, ó. Entrei aqui no Criativo e agora eu vou pegar, ó. Tem Genkidama, tem teletransporte, explosão de Ki, Kamehameha, espada Z, tem, mano, espada do Tranks, tem roupinhas. Tem muita coisa, sabe? Ó, o cajadão dos anjos que dá 100 de dano. Se liga, eu quero ver. Kamehamehameha. Nossa, da hora, né? É muito da hora, mano. E a Genkidama? É, parece que no... É, parece que no inventário mesmo que eu pego? Levanta a mão. O que que você quer pegar? Não, eu pego aqui um... Esse Kihanzã é da hora? O que é? É, do Curirin. Toma. Da hora, né? Upa o seu... Upa mais aí o seu Ki, porque, mano... Eu upei bastante, eu upei bastante. Você colocou quanto, de Ki? Quanto? 600. Você tá com 600 de Ki? Aham. Caraca, você upou bastante, então, seu Ki. Vou ficar, então, com 600. Ah, não, não acabar, né? É verdade. Ó, eu vou me transformar em agente de luta, então? Eu tô carregando da agente de luta. Tá, pode crer, então. Aí, vou me transformar aqui. Pra se transformar, você tem que ficar, galera, sempre com a hotbar aqui nesse... Onde eu tô mesmo, tá? Senão, não transforma. Agora, carrega aqui. Pô, deve ser muito irado a gente tirar essa Ada, né, mano? Não, pior que deve ser mesmo. Não, deve ser muito irado, velho. Você vai querer ir com arma, Cris? Não, eu vou só no poder, mano. Beleza. Cadê você? Tá valendo? Não, calma aí, que eu não tô nem com o meu boda aqui. Demorou. Ó, deixa eu me agirar. Eu quero aprender a voar, mano. Antes eu sabia voar, só que eu desaprendi como faz pra voar, velho. Não sei se fica em funções, mas eu queria muito saber voar, mano. Antes eu sabia voar nessa Ada. Era muito da hora, velho. Você tá com quanto de Ki? Ih, se liga. 640. Demorou. Eu tô com 400. Valendo? Beleza. Vai. Vai, vem aqui. 1, 2. Nossa, o cara já soltou o ataque de Ki, mano. E aí? Toma. Você vai querer ficar batendo mesmo, Radix? Na mão? Não, calma. Calma. Ah, você vai ativar o poder. Toma. Será que eu... Eu errei. Nossa, eu acertei. Você acertou? Acertei você. Ó, esse aqui é Zango. Toma. Cabe, cabe. Ah! Ih, eu errei? Eu errei, eu deserrei. Beleza. O que é Zango do Curirim? Ó, tô segurando bastante. Ah, e será que eu errei de novo a Jinx Dama? Nossa! Eu acertei em mim mesmo. Nossa, é. Que da hora, mano. Não, é da hora, cara. Eu gosto muito dessa hada, o Radix. Não, ela tá muito louca. Tá muito louca. Vem na mãozinha. Vamos na mãozinha de canalha. Vem na mãozinha de canalha. Deixa eu... Agora eu tô com pouca vida. Ó, tirei meu pe... Come pão, que regenera tudo. É igual Dragon Block. Ah, então come. Ó, vê se você tá regenerando. Eu tenho que regenerar o meu... O seu Ki? O meu Ki, mano. É só ficar agachado enquanto você come, pô. Tô agachadinho. Aê, mano. Tô aqui com o meu Ki. Nossa, mas agora eu tô com muita vida, Crazy. Tá corto. Eu tenho 680. Mano, Crazy, vai upa a tua vida aí, véi. Você tem quanto de vida? Mil. Nossa, mas como seu puto? Porque seu puto de vida, véi. É com, em vida? É, com é vida. Pronto, tô com mil. Vamos? Vai, valendo, valendo. VVPzinho de canalha. Calma. Você tá tomando dano? Tá no criativo, não, tá? Mano, eu não tô no criativo, não. Ué? Sem pisone. Porra, gente. Eu acho que é na grama, pô. É, né, tá em sem pisone, né? Tá em sem pisone. Aqui aonde? Aqui, eu tava batendo você ali. Ah, então vamos então, valendo, vai. Toma. Eita, ainda não? É sem pisone, pô. Ô, Crazy, é porque você acabou de morrer? Não, acho que não. Porque aqui a gente tava se batendo já. Ó, vamos ver. Toma. Ah, agora foi. Era sem pisone. Toma, toma, toma. Nossa, tu dou muito dano, Crazy. Eu dou muito dano. Você upou muito esse STR, né, seu miserável? Eu não. Caraca, que dora. Quanto você tem de STR? No total, Crazy. Eu vou com 50 de STR pra nós ir mais uma. Pode ser? Não, upa tudo aí. Upa até 90. É, porque eu upei minha vida sem querer. Eu tô com 1.400 de vida. Nossa, e aí? Vamos, vamos, vamos. Eu vou com 70 de STR. Cadê você? Tô dando TP aí. Vai, vai. Quando você falar já, então, Radinx. Ó, 1, 2, 3 e já. Nossa, ele já começa batendo, né, mano? Toma, toma, toma. Toma, toma. Agora tá dando. Ai, eu vou perder de qualquer jeito. Nossa, boa. Nossa, mas agora foi o PP respeitoso. É incrível, galera. Essa Adam é incrível, mano. E eu sei que o Freeza vai até o Dourado. Eu não sei se vai até o Black Freeza. Mas, mano, eu tô com muita vontade de fazer uma seriezinha. Nem que seja uma minissérie, será nessa Adam, galera. Se vocês quiserem, comenta muito aí, mano. Que essa Adam é literalmente muito, muito, muito incrível. Bom, o criador vai estar no comentário fixado junto com o canal do Radinx. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis.